Agora uma informação sobre o esporte pra você. Hoje tem jogo do Pato Futsal. O Pato Futsal joga em casa, na sua casa, no ginásio do Olivar Lavarda, às 8 horas e 5 minutos desse jogo então pra você acompanhar aqui em Pato Branco. Quem joga contra o Pato, quem vem aqui enfrentar o Pato é a equipe do Fos Cataratas. O Fos Futsal vem jogar então nesta quinta-feira. Um pouco frio em Pato Branco, mas vai lá no ginásio com a família acompanhar, apoiar a equipe do Pato. 8 horas e 5 minutos então esse jogo. Ingressos à bilheteria no ginásio estará aberta a partir das 19 horas. 40 reais o ingresso inteiro e 20 reais a meia entrada. Crianças até 12 anos com acesso livre ao ginásio. A abertura dos portões aí então às 19 horas. Já fica esse convite pra você apoiar aí a equipe da casa, você que gosta do futsal.